A gente vai virar, mas o Negri fica parado, todo mundo tá ligado, vamos peçar Deixa o palco da mão, deixa o palco da mão, deixa o palco e a moça Contenta essa notícia a galera desperta, a gente vai virar, mas o Negri fica parado Todo mundo tá ligado, bota o raio, o ladrinho, o ladrinho Bola barriguinha, bola barriguinha, amor, pala barriguinha Vamos falar pra não ficar maligno, senhor, esse bala barriguinha, bala barriguinha. Vamos falar pra não ficar maligno, senhor, esse bala barriguinha, bala barriguinha. Vamos falar pra não ficar maligno, senhor, esse bala barriguinha, viu minha cumaça. A deonha passou, e não se deu de charmosio, vou pagar cada mil só pra ela. Prazer em servir cada minha parte do lado. Vamos falar as águas sós. Olha aí, velho ali, 25, expressa do forró, expressa, pô, 25. Dá muita hora aqui, já entregamos aqui, aqui 25, expressa do forró, expressa, pô. Ô, Tumim, olha a festa aqui do seu raparigueiro, expressa. Meu filho, vem carrega raparigueiro aí, vem. Cadê os raparigueiros de Florânia? Cadê os raparigueiros de Florânia? Tem, tem, tem. Quem? Todo ninguém tá me ouvindo. Eu vou gritar mais alto. Eu vou gritar mais alto. Cadê os raparigueiros de Florânia? Cadê os raparigueiros de Florânia?